E aí, vocês estão com muito certeza o que fazer. Tá escondido em ele, filho. Opa! E aí, meu querido? Você tá bom? E aí, meu querido? Uh! Lá, lá! Bom dia! Bom dia! Oi! Você tá aqui com a comida? Comida! Vou voltar aqui! E a Paty é banho! Ela já vai falar com vocês aí, tá bom? Ei, Shelby! Não, não, é! Vamos colocar mais calor pra... Dá um espaço aí, rapaziada. Só pra dar... Ah, é, peraí, eu vim pra cá. Entendi errado. Desculpa. É que o pessoal... O pessoal deixa pra lá. Avisão, o Shelby, tem uma parada aí a falar aí. Ontem, você passou alguma missão aí pra rapaziada? Eu não tava presente, né? Em relação a cinco fuzil aí, né? Era um seis de três policiais. Seis, né? Seis, exato. Infelizmente, ocorreu... Ocorreu aí um problema. Um dos nossos aí, o mesmo, tá com uma. Já tem dois dias que não aparecem. E... A gente só tem cinco aí, tá ligado? Não teve como conseguir outra. Mas vamos tá cobrando esse menor aí da melhor forma, tá ligado? Tá bom, tá bom. Na próxima, você me traz os outros. Demorou. Eu vou ver. Não tem problema não. Faltou só um no caso. Eu vou ver aí quando ele brotar aí qual coisa a gente paga com os juros aí. Não tem carro não, entendeu? Faz o seguinte, me entrega os seis juntos. Pode ficar com esses lá. Entendi. Depois me entrega. Tá bom? Tá, perfeito. Então, o GG, né? Ele tava aí ontem. Primeiramente, só apresentar... É a minha prima, tá? Ela que vai tá ajudando a gerenciar as coisas por aqui. Acho que vocês já conhecem ela. Acho que de um tempo já. Ela tava aí por aí pela cidade. E ela faz parte aqui da família. Pode se apresentar pra vocês. Se bem que eu acho que vocês já conhecem ela. A gente já se conhece, já. Tudo bom, gente? Grande, obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu acho que a gente vai se ajudar muito, na verdade, né? Certo. Certo, certo. Perfeito. Acho que tem até um menino. Não esperava por isso. Pra mim, na morrida. Então. Ela fica sem graça quando eu falo isso aí. Entendi. É sobre. Eu também. É porque ele não pede, primo. Não é DR, não, gente. Vamos cuidar dos negócios aí. Agora eu acho que só vai faltar o Lobo aí arrumar uma secretária, né? Porque já tem duas. Tem a... Como é o nome dela? É... Paty mesmo? Não sei, né? Às vezes. Ótimo. Mas ela não é secretária, não. Ela é a... Ela é a gerente de dois esquemas. A secretária do Lobo é Jujuba. É que eu não sei se tu sabe. Ah, mas a Aurora tá do outro lado lá. Ajudando aí o Paty, né? Ela é minha irmã. Lá ela tá como secretária mesmo. Foi o que ela se apresentou pra mim. A da secretária? É. Então, essa aqui, ela... A Paty, ela vai ajudar a gerenciar mesmo, entendeu? Entendi. Vai tá eu, ela aí. Pra gente tá achando melhores opções. Pra gente tá conseguindo fazer essas coisas aí, né? Porque ontem o GG, ele marcou uma reunião comigo. É, não esperava por isso. Já tem um pessoal aí que tá procurando pela gente, né? Já desconfiou. É, então... Então, ele não... Acho que ele não chegou a me repassar isso. Ah, não. Na verdade, ele chegou a falar assim. Então, a parada é o seguinte. A gente tava... Não sei se ele repassou como a gente tava fazendo o serviço. Mas tava colocando uma máscara de urso, né? Sem mochila, sem nada, no esquema. Tentando não deixar vazar nenhum vulgo, nenhuma informação sobre a gente. E até então, tava de boa. Só que... Eu acho que agora, pra manter essa mesma parada aí, essa mesma gestão aí, vai ser meio difícil. Porque acredito que tem muita gente nessa visão já da maldade aí, entendeu? Da gente. Você tem alguma ideia de como a gente pode fazer agora, né? Cara... Tem alguém de confiança? Vocês falam o quê? Tipo, tropa essa parada? Eu tenho uma rapaziada aí, mas... Mas é de confiança? É, né, Paty? Essa galera aí é... Assim... Bota a mão no fogo aí... Vamos lá. Pela rapaziada, não. Porque eu não tenho muito entrosamento com eles, mas... O 01 deles é... É meu fechamento, tá ligado? Mano, né... Mano, ele pula na bala aí, por qualquer carro que tiver. Eu boto a mão no fogo aí por ele, entendeu? Por ele, sim. É, pela galera dele eu já não tenho tanto contato. Entendi. O que você pode fazer então, se você quiser colocar esse cara aí junto aí? Porque o que acontece? A gente tem vários produtos, né? Então, acho que vocês não... Acho que até dariam conta, sim, mas... É bom a gente dividir aí pra... Pra ter um número maior de pessoas do nosso lado, né? O que seria interessante fazer eu repassar pra ele, entendeu? Como eu mesmo... E essa informação não chegar até a rapaziada dele como foi a gente que teria passado os bagulhos, tá ligado? Eu acho... Essa é a maneira. E ele já vende alguma coisa, esse cara aí? Eu acho que ele vende arma, viu, ô... Ô, Shelby. É que as nossas armas são um pouco diferentes, né? E será que o pessoal... Será que não tem noção do que ele já faz? Por exemplo, ele vende qual tipo de arma? Será que não seria, sei lá, um prejuízo pra ele? Mas é isso ou então... Acho que não. Se a gente repassar pra ele, eu acho que ele vai ficar... Vai trabalhar no sigilo, entendeu? Ele é do sindicato também. Ele é do sindicato. Aham. Alguém tem comida aí? Eu. Tô querendo também aqui, ó. Quer outras coisas dela também? Ah, não só comida, só. Será que essa... Sua irmã, ela sabe de alguma coisa? A Aurora? Tchau. Se ela é secretária dele, as coisas devem passar por ela. Cara, ela... Ela que tá se responsabilizando aí por tudo, viu? Até mais do que ela que tá por cima aí das paradas aí. Tem um contato bem próximo com ela, entendeu? Entendi. O bagulho é que eu não quero pagar de... Tranquilo, gente, conversar com ela? Vocês queriam conversar com ela? Acho que conversar... Só que a gente teria que meio que... Mas... Não mostrando que a gente... Exato. A gente acha que ela falaria de boa, alguma coisa? Sobre o sindicato pra vocês? Ah. Deixa eu só ver se ela tá na cidade. Então, é que assim... Eu vou ser bem sincero. Eu não tô fechado com o sindicato, nem com a cúpula. E a gente tá criando um relacionamento. Certo? Certo. Eu não quero sair como X9 nessa situação e trair a confiança de todo mundo, entendeu? Então... Não, mas isso aqui não são negócios, né? Não, eu concordo. Eu acho que essa parte vai ser mais difícil, né? A parada é que ela é minha irmã, né? Aí... É meio complicado, né? Bom, não tem problema. Essa parte da sua irmã, a gente deixa ela suave. A sua irmã tem alguma... Acho que uma hora você vai ter que trair alguém e você tem essa consciência, não tem? É, depende. Trair é uma palavra muito forte, né? Eu diria não contar a verdade. E aí, Prima, qual a sua ideia? Ai, ai, ai. Tem que pensar, hein? Tô chegando hoje, ainda preciso pensar, né? Tipo assim, eu consigo organizar algo, qualquer coisa. Hoje, pelo que eu vi, ela não tá aí. E amanhã, dá pra mim fazer o quê? Me marcar um lugar com ela. Eu posso pedir pra minha rapaziada se vestir com outra roupa. Eu vou atualizando a informação. E eles sequestram nós dois, entendeu? Nisso, me separam em um canto. Separa ela pro outro. E... Vocês... Você acha que ela vai? Vai de boa? Se eu chamar ela? Ah, com certeza, vai na hora. Não tem nem estresse. E ela sempre vai sozinha? Vai alguém junto? Que é, ela... Assim, comigo, pelo menos, ela vai sozinha, entendeu? Tá. Se a gente conversar, é... Falar com ela, preciso falar com ela pessoalmente, inventar algum papo, dá pra... Dá pra fazer a boa. De primeiro, o que a gente precisa achar é o pessoal que realmente foi um X9 aí da situação, entendeu? Porque a gente tem conhecimento aí que o pessoal... A cúpula sabe porque alguém falou alguma coisa, ouviu alguma coisa e falou pra alguém, entendeu? E o sindicato tá sabendo dessa informação, você acha? É. Tudo que eu tô sabendo, os dois estão sabendo, entende? Entendi. E eles já te conhecem? Não te conhecem? Não, não. Ninguém? Não, não. Se vocês fossem se encontrar com ela amanhã, vocês iam de máscara, correto? Não, com certeza, né? Ah, tá. Só uma dúvida, porque... Aí ficaria muito na cara, né? Quem é que tá por trás da parada. Entendi. Me mandaram hoje... Hoje, né? Eu tava vindo pra cá, eu achei... Onde possivelmente pode estar o... O QG que era da nossa família, entendeu? Talvez a gente pode estar utilizando isso daí pras nossas próximas vezes que... Que for entregar alguma coisa pra vocês, fez alguma missão, ou até mesmo algum tipo de sequestro. Legal. Interessante. Só que esse lugar é um pouquinho de difícil acesso, entendeu? Porque carro não chega lá, se você não entende. Entendi. Legal. O que eu pedi pro Gigi ontem, que eu passei de missão pra eles, foi mesmo de reunir informações da cúpula e do sindicato e ver qual tropa fecha com eles, qual tropa que tá insatisfeita, que cada tropa faz, pra gente dar um passo à frente, entende? Porque, por exemplo, se chegar um pessoal aí... Um pessoal que tá com a mochila do Japão, sequestrar você, por exemplo, e quiser alguma coisa em troca, a gente tem que saber, pelo menos, onde esse pessoal tá, o que eles fazem, o que a gente pode fazer pra ajudar nisso, entendeu? Sim. É, eu acho que eu sei todo mundo que fecha com o sindicato e todo mundo que fecha com a cúpula. Se quiser, eu te falo isso e já vai anotando. Ah, isso é uma boa informação. Sim, sim. Eu vou anotar aqui primeiro. Na verdade, eu vou saber 50% dos nomes, não vou saber todos os nomes. Anota em papel, porque o cirulão é um pouquinho... Então, pela ideia da última reunião aí, que eu vi, é... Lá tinha bastante gueto. Tem o Shibal, que é a triade, que cola no sindicato. O Braddock, a gente. É o MT do Desmanche também. O MT do Desmanche, eu não sei qual o nome da organização dele, a gente conhece ele por MT, entendeu? Ah, tem o gueto dos vermelho, que cola com eles. O gueto dos laranja. Então, não sei se tem nome. Tem a rapaziada da munição, só que o nome eu já não me recordo também. Ao certo. A última vez que a gente viu ele, ele estava com a mochila da Austrália. Austrália, é isso mesmo. É resistente, eu acho. Alguma coisa assim, não? Não sei. Me falaram que é outra pessoa agora. Ah, ontem também tinha os caras com a mochila do Egito lá. Que, se eu não me engano, é a rapaziada da lavagem. Qual o nome dele, Mery? O Bigode. 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 É. Também tem a rapaziada do do Braddock. O Braddock já chegava a falar. Onde esse pessoal aí é... Onde cada um fica? O vermelho fica no Egito dos Vermelhos. Laranja. Mesma ideia. É... O Chibal. Ele está em favela, M? Tu sabe ou não? Mano, o Chibal, ele tinha perdido aquela favela do... Do Elipa. Daí do Elipa. Então, eu não sei por onde ele está ficando, não. É, agora eu acho que ele está sem... É, mano. De resto, não estou ligado, não. Eu achava, rapaziada. Esse PAC do lado de cá, só quem tem favela é a gente, do sindicato. Tô. Entendi. O Braddock lá no Antiga... Dramatina. Certeza? É, pelo menos eles estavam lá. Então, essa é a única informação. Cara, não é X9, rapaziada. Eu estou passando o que eu sei, tipo, por aí. É o básico. Não estou caguetando ninguém. Estou indo para o coxa e passando a visão. O cara está fechando e ajudando a gente muito mais do que o sindicato e a cúpula de conto, entendeu? Pedindo informação, eu estou fornecendo. Agora, se é alguma coisa deles... Uma casa, se é uma quadra de tênis ali, tá ligado? Perto do posto, ali das mansões. E não é algo muito difícil dele conseguir, né? Então... VK eu já não conheço, mas não tenho como falar dos caras. Da cúpula. Da cúpula. Da cúpula. Tem a rapaziada do Vidigal, né? Que usa aquela mochila do Japão. Esses caras ficam na favela do Norte ali em Singe, tá ligado? Manja? Não sei, sim. É, que tem ali perto daqueles bagulhos de ET lá de Illuminati. Tem também a Jamaica, que tá ficando lá no Elipa. Aí eles vão ter os outros dois guetos, né? Ou um, não sei. VK que é barragem, mas não sei se ele cai. VK é barragem? Uhum. A gente não conhece que ele ficou lá, era ele. Aí o gueto dos Azul aí é deles, que fica lá nos Balas, se eu não me engano. É isso mesmo. E eu acho que é isso. Da cúpula. Para que essas informações... Tranquilo. Ah, tem a Balavô também. A Balavô, ela fica ali perto da... Das indústrias, tá ligado? Mas, poxa, é lá nos Crips. Na frente dos Crips, literalmente. É o Pique e Vino do Porto. Aí tem aquela ponte perto da... Ah, eu sei qual é. Uma de... É. Uma lateralzinha. Aham. Que a subida é bem íngreme. Aquela lá é da Balavô. Você vê que tá bem... Bem divididinho, né? Rapaziada, com muita favela, enquanto o outro não tem nenhum. Tá ótimo. É... Minha prima que tinha até uma visão proposta, é esse pessoal aí da... É, VK? É, VK. Vocês conhecem esses caras? Não, não é isso. Não, não é isso. A de vista. A gente conhece eles, não? Não. Assim, conhecer mais por nome. Por ver na pista, às vezes mochila, mas não muito. Tem pouco contato. Tá suave, então. Quer passar mais alguma coisa, Pimo? Não. Por enquanto, acho que é isso. Tá. É... Os armamentos lá, se... Se quiser ver essa questão aí com o 01 do pessoal lá, você pode... Você faz o que você achar. Posso dar um salve nele, então? Pode, faz o que você achar melhor. Tá. É, só tomar cuidado mesmo aí. Pra... Pra ele não... Mesmo que você vá falar com ele, por exemplo, tenta... Pedir pra ele deixar o celular longe, rádio longe, sem qualquer tipo de... De jeito que ele possa te forjar futuramente, entendeu? Tranquilo. Demorou. Mas é isso. Amanhã eu vou ver se eu consigo a questão do QG pra vocês lá, pra pelo menos deixar os armamentos contrabandeados lá, né? Perfeito. Porque se o... Se aquela favela lá que vocês estão é do sindicato, Liga a luz e manda um salve. Pode acontecer deles... Querem olhar o que vocês têm lá e pode... Talvez é ligar em alguma coisa. Vocês têm um ponto. Uhum. Faz sentido. Tá. Vocês têm mais alguma coisa pra passar? Alguma coisa? Alguma ideia? Não. Só isso mesmo. Ou mais. É isso. Beleza, então. Perfeito. Fechou. Ah, sim, qual coisa? Tá aqui. Não faz. Eu quero. Ah, é G3. Ah, é G3. Ele falou que sim, que o indivíduo que ficou com a... Que faltou voltar, a gente entrega tudo junto. Demorou, então, Shelby. Não mais é isso. Precisando de qualquer coisa, tá amanhã à disposição. Valeu? Então, eu tô... Eu tô indo me encontrar... Na verdade, eu vou me encontrar com esse... É um informante meu que eu tenho na polícia, entendeu? Eu acho que ela até vai junto. Se quer ir algum de vocês junto, de máscara, disfarçado. Pra vocês escutarem o que ele tem a dizer. Isso aí, por mim... Talvez. Poderiam ir quantos? Cara, acho que tem... Pelo menos três, né? Fica cinco pessoas aqui, nosso. Entendi. Entendeu? Tá. Demorou. Eu vou selecionar, então, os meninos ali pra ir com vocês. Pode ser? Tranquilo. Demorou. Vou chamar eles ali, rapidão. Com o geral. Com o geral. Que desafio, velho. Quem quer ir lá? Que eu acho que eu já ia resolver esse... Esse bagulho com o Shibal, mano. Putz, pior que ele não tá aí. O linha tinha uma visão pra passar. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, então. É... Quanto tempo você vai demorar pra passar na SD aí, ô 2R? Ele não tá aqui, mano. Eu tô aqui, mano. Mas pode deixar o rapaziada aí, mano. Pode ser só com você, mano. Que eu acho que a maioria já sabe, mano. O que aconteceu aí. Peguei a visão. Acho que dá pra ir com o milho. É que mesmo. É porque... É bom não deixar eles esperando muito tempo ali. É, então. O bagulho mais. Quem quer ir aí, mano? Ninguém. Calma, gente. Só tem três vagas, mano. Abaixa a mão. É, rapaziada. A oportunidade de fazer os geras. Quem quer ir? Olha aí, boa, mano. Pô. Ninguém quer ir. Agora vamos ali. Vamos ali, banco. Quem quer? Uh, eu. É, né, Godinho? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu só não vou tocar G3. Então vai, vai, Gugu. Vai Flash e vai 5K, então. Gugu. 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 Gugu vai, Gugu. Pois é. Trocar tiro, né, todo mundo. Eu fui. Eu vou querer. Eu fui. Eu fui também. Nossa, né, foi lindo. Viu, viram? Então, meu filho. Lazo. Ótimo. Alô? Aí. Tá, vamos lá. Então vai. Eu rio aí, FJ. Faz o seguinte. O resto aí não é pra puxar nenhuma ação, então. Já que vocês tanto querem trocar tiro, né? Todo mundo feliz. Vêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Gente, para com isso, viu? Pode colocar na mão. Bora aí, ó. Aí, BK. Deixa eu te passar uma outra informação. A pedreira tem gente, viu? De desmentes da população. Ah, é? Interessante. Fiquei sabendo ontem, tá ligado? Inclusive, foi a mina do Vidigal que me falou. Fiz uma mão. Demorou, então. É isso. Bora aí. Tchau, repassando a ideia. Estranca seu carro lá pra ir embora nele. Não é meu não, Mint. A Lambo? A Lambo. Cadê? Tá onde? Ali de trás. Rapaz, pra trocar tiro, todo mundo quer ir. Agora eu perguntei ali, quem quer ir? Uma mão não se levantou. É, o negócio aqui é... Mas o buraco é mais embaixo, viu, Chavo? Ele não pode. Acabamos com a guerra em oito minutos, pô. Não deu nem pra descansar os dedos. Ah, deu. Lança no rádio um... Quem quer fazer um banco? Não me floda aqui, ó, no grupo do WhatsApp. O que, meu amigo? Vocês querem... O que vai trocar de roupa? É, então. Tem que dizer também? Vai lá. Não, fica essa mochila aqui já é fria, rapaz. Eu acho que seria... Olha, deixa eu falar. Eu acho que é bem interessante pra vocês de terno, gravata, sapato... Tá bem utilizado. Um socialzinho. Terno, sem chinelo, né? No caso das calças. Não, sem chinelo, um sapato, assim, do social. Se você quiser até um... Tem um chapéu lá, número 7, bonito, viu? Amo aquele chapéu. Não, demorou. Dá pra vestir. No caso a gente vai com vocês ou pegar um carro e vai lá? Se quiser, pode pegar aquele carro lá. Eu fiquei sabendo que você gosta. Aqui embaixo? BMW. Opa. Essa aqui é meio bode, né? Essa BMW aqui. Tá bom. O símbolo fica no meio do carro. É, o símbolo... Não, fica no meio. Normal ficar no meio, né? Não, a letra, cara. A letra ali, cara. O M. É, então. É, que isso daí é importado. Importado, né? Tô vendo. Eu saí do Paraguai, né? Ali rapidão. Já vai passando a visão ainda, é isso. Ah, mano, então... O Vitor tava com uma mochila da Suécia na garagem, tá ligado? Certo. E aí, parece que ele começou... Os caras do Chibau chegou nele, ele começou a ofergar. E aí, o Vitor mandou os caras do Chibau descer pra pista. Atrás dele. Se não gostou, alguma coisa assim, tá ligado? E aí, os caras do Chibau foi atrás deles. Atrás dele. Deu um tiro no pneu dele, não me dá a fuga. E parece que ele falou que ia brincar na favela, ia sair. Só que ele ficou escondido dentro da favela, tá ligado? Da nossa. É. E aí, mano, tipo... O C4 perguntou quem era, quem era. E não respondia, tá ligado? Ele saiu da moito, foi direto correndo pro porta-mal do carro pra não ver ele. Aí, o C4 pediu pra ver quem que era. Aí, era ele, tá ligado? E aí... E aí, foi isso. E aí, a gente esperou pra tomar decisão. A gente falou pra buscar o Chibau lá. Pra gente ficar com ele por enquanto, tá ligado? Pra não... Pra não buscar o Chibau, não levar ele. Aí, ele tava com a mochila da Suécia. Tava aí, só que ele tirou a nossa favela, ele deve ter tirado, tá ligado? Ele tava na garagem com a mochila da Suécia, as mecas encontraram ele e eu acho que ele começou a forgar alguma coisa assim, né? Entendi. E a gente tenta tomar decisão nenhuma, mano, espero que você chegue lá, mano. Tá. Eu vou... Botando pra ter meu dread aqui, mano. Falar com ele, então. Vai ficar aqui. Lera o Chase ali. Comédia. Vacilão. Armado, tio. Já leva o carro desse otário aí, meu mano. Ah, tem um amigo dele também? Não vi. Olha aí. Bota eles aí no malo. Eu vou botar outra coisa ali de... Outra coisa ali de terno, porque eu me senti estranho. Ah, vagabundo. Calma aí, rapaziada. Fica pequeno, rinhão, rinhão toda hora, mano. Ah, tropa. Não é possível, mano. Cara, eu gostei do tênis do FJ, velho. Aquele Nike lá eu achei maneirinho. Eu não lembro qual é o número daquele tênis. Eu acho que é... Bem por aqui, era um... Ah, mas aquele Nike lá é maneiro, tropa. Só que eu não sei o número dele. Mas ele é por aqui que eu tô ligado. Por aqui, ó. Aí, ó. Vai, vagabundo. Entra no malo ali, seu comédia. Vou trocar um Lera ali em cima, ramelão. Tá armado aí, tio? E o teu amigo? Também não. Cadê teu amigo? Tá indo indo no malo? Tô aqui, mano. Isso mesmo. O carro é grande. Vocês é bem vagabundo, hein? Bando de otário. Botar vocês no micro-ondas, filho. Conhece? Fazer esses dois pra pular dentro da água ali, ó. Pra queimar a rádio e o celular. Pra ficar de rapé mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos levar ele pro patrão pra ver qual vai ser a ideia. Aí tu vai... Tá pagando nós. Tá mexendo com quem, chefe? Otário, né, mano? Caralho, a cara é dura, pô. Tá perdendo o rumo da vida mesmo. Vai, desce os dois aí com a mão na cabeça. Pô na cabeça. Pô na cabeça. Pô na mão pra cima, burrão. Eu não consigo pôr a mão na cabeça. O problema é seu. Você vai botar, irmão. Senão vou estourar teu crânio aqui agora. Nove segundos pra você botar a mão na cabeça. Vagabundo, cara. Por que você não consegue? Tem problema no dedo? Tenho, cara. Tem, né? Lerdão. Você é um lerdão, moleque. Seu comédia. Otário. Deixa eu ver se alguém tá com a mão aí. Tá armado tu aqui, chefe? Vou chamar ele ali. Deixa eu ver se tem eles aí. Aê, patrão. Chega aí. Tinha uns caras ali que tentou roubar nosso carro. Dois engraçadinhas dos caras, viu? Do sindicato, dos laranjas lá. Tá ligado? Nove, nove segundos aí. Bota a mão na cabeça. Não consigo, ó. Não é nem zoeiro. Então bota uma pra cima aí, ô seu comédia. Vagabundo. Pagando de louco lá embaixo. Tentando roubar nosso carro. Ah, então vocês são ladrãozinho de carro, então. É isso? É. Se quiser que explica. Não explica nada não, tio. Viu se abrindo porta-mala do bagulho. Fica calado aí, João. O que vocês fazem aí, ô? A gente tava coletando peças. Peças de quê? Alumínio, plástico e tal. O que vocês fazem com isso daí? É de cabra, pô. Os caras se abrem muito fácil, mano. É isso. Tá bom na cabeça. Esse daqui tava armado, esse aqui, ó. Qual armário que ele tava? 565, mano. Será que eu te passei? Não, não precisa não. Não? Se extrapolam pra quem aí, sabe o meu que dizer? Pior que eu não sei o nome deles, mano. Mas você vai começar... Só pegar a rota e parra. Você vai começar de palhaçadinha falando que você não sabe. Ué, mas é verdade, pô. Vou inventar o nome. Caralho, que é um merda mesmo, moleque. Eu só trabalho e mais nada. Assume e vê se esses caras aí sabem alguma coisa, mano. E aí, vagabundo. Vai passar a visão, não. Mas não é bobo, não, João. Passa a ideia. Não, eu vou inventar o nome. Quero ver saindo da tua boca. Você quer que eu invento o nome, eu invento o baixo. Eu quero que tu fala a parada, porque eu sei de onde vocês são. Se vocês meteram o louco, vai cada um... Nós vai estourar o crânio de vocês, mano. Tá entendendo? Ué, você quer que eu invento o bagulho, parceiro? E o teu parceiro não sabe a parada, não? Não, eu não sei. Isso aqui tem cara. Dois lerdão, então. Não sabe de nada, tá pegando o bagulho e trabalha na parada e não sabe. Pra quem tá fazendo o serviço. Trabalha pra fazer dinheiro só. Fala baixo, fala baixo. Vocês é dois lerdão, mano. Vocês é dois lerdão, tá entendendo? Panguão. Ladrão de carro. Vocês é comédia, moleque. Vacilão. Se ao menos tivesse tentado roubar o carro. Tentou não, né? Abrindo porta-mala, não tentou não, né? Esse otário aqui abriu porta-mala. Cala a boca, eu não tô mandando tu falar agora, não. Tu só vai falar quando eu pedir, caralho. Tá certo. Tô lá pra roda-boca aí. Túlio, Túlio ou Black. Vagabundo. Tu vai falar quando nós mandar, mano. É quando tu quiser, não. Seu comédia. Você acha que esse pessoal aí tá... Tem alguma serventia pra vocês aí? Não, pra gente não. Por mim já passava aqui mesmo. Só pra ficar de exemplo. Eles viram alguma coisa? Da nossa parte, não. Eles viram o carro, né? É. Tá vendo o senhor aí agora, né? Tem mais um ponto. Ah. Vocês se meteram numa furada, hein? A gente tem o micro-ondas ali. Se quiser apresentar pra eles. Pode apresentar, vai lá. Tá pra fazer um churrasquinho bem da hora. Segue em vagabundagem. Vamos ali. Vocês curtem o que é o ponto? Como é? Não. Hein? Te fazendo uma pergunta. Hein, vagabundo? Vai me responder não, malandro? Vou não, pô. Vou te matar aqui agora, seu merda. Já vou morrer mesmo. Otário, você é um trouxa. Tá ouvindo? Vai morrer, vai perder tuas coisas. Vai perder tua arma e tua família. Seu ramelo. Ainda vou passar lá naquele teu gueto de bosta. Tá entendendo? E deixar o recado. Que aqui quem manda sabe quem é, meu parceiro? Quer que eu te falo quem é que manda? Tu quer? É isso mesmo. Fica pianinho. Comédia. Tá com o seu encerador aí, dois? Não, mas a... A mina tá ali, né? A moça vai. Acosta os dois aí, ó. Na porta. Vai falar o que que é a tropa do urso. A mina até contou aí a porta. A arma deles não serve no chão? Não, eles vão ficar sem a arma deles. Agora é nossa. Já combina até com a porta aí, ó. A cenourinha. Oi? Cenourinha mancada. Eu não sei se ela já fez isso na vida, não. Eu tô trabalhando, cara. Cara, não. Eu não sou seu cara. É modo de falar. Pode ser. Eu não tô perguntando se é modo de falar. Eu não sou seu cara. Não sou seus amiguinhos. É isso. Vai? Bora? Não tem nada pra falar, não. Ah, você não tem pra falar? Ele não tem pra falar, ele não tem. Ele não tem nada pra falar. Você acredita? Acredito. Porque ele não tem pra falar. Então, o cara não vai falar mais, então. E aí, parceirinho? Tu que não sabe de nada, vai falar alguma coisa ou não? Vai ficar de exemplo do outro amigo? Já sei, mano. Quer sair vivo, pai? Já falei, já falei. E aí? Se libera, malandro. Pensa bem. Olha pro teu amigo aí no chão aí, ó. Olha pro lado aí, ó. Olha teu amigo aí, ó. Eu tinha pra falar o que eu já falei. Teu amigo ficou de exemplo, meu parceiro. E aí? Vai falar ou não vai falar? Se eu tinha pra falar, eu já falei, já. Marrenta tu, né, pai? Ele é cheio de marrinha, ele. Ele tem marra. É, moleque. Vou te desmontar na porrada, filha da puta. Então bate, né, meu parceiro. Eu gosto de ver. Não, não, pega que... Bate com isso aqui, bate com isso aqui. Dá uma na testa dele com esse taca aí, mano. Dá um... E eu quero ver tu gritando que tá doendo, tá? É, eu quero, eu quero. Se você não gritar, eu vou bater mais ainda. Eu gosto de ver, eu gosto de ver. Dá um retão nele aí, meu mano. Eu gosto de ver... Eu gosto de ver apanhar, assim. Tipo, sangrando. Só uma lapada na cabeça dele pra abrir um buraco, mano. O papo é reto. Calma. Não tô possível. Calma aí, calma aí. Só tirar o pego do outro cara aqui. Dá um muquetão nele, bem servido. É, mais bonito, assim. Ó, se você não gritar, eu não vou gostar. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Ou... E é o seguinte, paizão. Você tá ouvindo, bandidinho de carro? Você tem que gritar. Eu gosto quando grita. Se tu não gritar, tu vai apanhar mais ainda. Só desgraça. Quanto mais tu gritar aí, não vai parar. Toma. Grita mais alto, porra. Ele não gritou, eu não ouvi. Eu não ouvi ele gritado. Ai, não tô te ouvindo, caralho. Mais alto, porra. Mais alto. Eu não ouvi. Falou que bateu o fraco, dois. Que isso? Calma, meu filho, grita aí. É gritar, entendeu? Grita. Calma aí, calma. Esse cara vai dar um servido nele, bem na boca dele. Toma. Ai, ai. Ai, ai. Grita, isso, caralho. Isso aqui não vai funcionar. Desse jeito não tem como. Não. Eu quero que você grite gostosinho, entendeu? Gritar de dor. Eu gosto que grite de dor, entendeu? Não é assim, não é desse jeito. Você não tá ouvindo? Nossa, eu tomo moquetadas. Ai. Isso, caralho. Grita, porra. Isso, porra. Tá triste essa dor aí, mano. Filho da puta, grita. Sou ramelo, ladrãozinho de carro. Filho da puta. Ai. Ai. Esse cara não tá de sacanagem, velho, mano. Grita, grita, cara. Nossa, nossa. Calma aí, calma aí. Deixa eu acabar com isso. Ai, como é, doutor? Toma. Tu não morre, não? Ah, acho que ainda não. Ah, acho que ainda não, né? Toma. Deixa eles ficarem de exemplo aí, hein. Só pra ver como funciona o sistema mesmo. Esse aqui é um fanfarrão terrível, esse ruivinho aqui. Esse daí. Vou agarrar a bunda. Vou ter vontade de encher a cara desse maluco aqui de bala, mano. O Papa é reto. É, eu vou ligar pro rapaz aqui. Mesmo. Ô, tem comida aí, dois? Espera aí, mano. Vê se ele tem ali, ó. É, opa. É, tem como a gente ter aquela conversa agora? 618829. Nota esse número aí que depois... Você pode ir sozinho? Beleza. Beleza, tá bom. Daqui a pouquinho eu mando a localização pra você. Valeu. O fanfarrão terrível. É... Na verdade, é melhor a gente mandar uma localização pra ele ou ele mandar uma localização pra ele? Ele é coxa? É. Nós mandar. É, seria melhor. Tá bom. É, você consegue escolher um aí? Legal. Vou lançar um e dois aí. Hum, deixa eu pensar. Tem uma comida aí, chefia? Tô cheio de fome. Não é, né? Tem uma pizzaria lá na cidade, tá ligado? Que tem um porão. Só que eu não sei se tá aberto, tá ligado? Dá pra dar a ver, mano. Só que lá na cidade. O problema é esse. Mas tem um porão lá muito louco, mano. Dá pra ir. Tem que ter garantia de que lá tá aberto ou não. Não, é que eu não sei, porque ontem tava, tá ligado? Eu não sei se mudou alguma coisa. Quer que eu peça o fogão a ver, mano? Não, não sobe não, rapaziada. Pode ir, vai tudo reto. Vou botar a bala até dentro da garagem aqui, ó. Na direita. Na direita. Essas garagens ali, abre. Ah, calma. Mas como é que é isso aí? Aqui vai, aqui. É aquele aí, no posto ali. Você quer ficar pra... Aí. Ah, direitinho. Esse bagulho aqui é novo. Né, eu nunca vi isso. É, aham. Nós destruíram ontem. Oh. Oh, mano. Obra rápida é essa, hein? Você vê. Virou, acho que a gente vai ver. É aqui, ó. Na direita. Na frente. Mas acho que seria bom já mandar o lock do local aqui em cima pra ele, né? A gente chega aqui, tem 20 malucos aqui. É dentro disso? Não, aqui, ó. Vem aqui, ó. Ah, é aqui atrás. Ó, tem como ficar ali nos restaurantes, ou tem como ficar aqui embaixo dessa parte aqui. Tem um porão aqui, ó. É o explorador, hein, 2R. Aqui é uma adega, rapaz. Mais chave. Aqui, ó. Que isso. Aqui, quando nós pegamos aqueles malvadão que você acha muito, tá ligado? Aí, aqui é maneiro. Ah, lá em cima é o restaurante, mano. Da hora. Mas se for mandar o lock, acho que tem que mandar lá fora, senão vai bater rápido. Também acho. Não, eu acho que... Ah, tá ligado. Quando ele estiver chegando, eu vou falar pra ele. Daqui a pouco eu ligo pra ele pra ver se chegou e a gente busca ele lá. Tudo bem. É só aguardar, então. Se quiser a gente fica lá em cima. Isso que sai, velho. Demorou. Subi lá. Caraca. Aqui, ó, aqui, ó. Frigobar aqui é quente, hein, mano. Porta automática, filho. Vamos lá. Aqui é a principal. Mano, lá pra cima tem uns escritórios muito louco. É, mano. Aconchegante o lugar, hein. Mas ninguém usa isso daqui, não? Não. É o que ele saiba. É, nunca vi ninguém aqui. Muito limpinho, né? Isso aqui é banheiro 2R. Não, é lá em cima, mano. Vamos entrar no de leites. Tá muito limpinho pra estar abandonado isso aqui. Ah, se elas ainda estão acesas, então eu peguei por aqui. E onde é que sobe? Tio, obrigado. Isso é bobo, moleque. E onde é que sobe, cara? É aqui, ó. Isso escuro é doido. Ou é aqui, ou é na outra porta. É aqui, ó. É aqui. Essa porta aqui faz o que, né? Ah, sim. Vai usar pra fora. Aqui tem uns quartos doidão, mano. Ah, ele tem vários escritórios, mano. Esse aqui é o principal. C.O. Ai, calica. Esse aqui é a chave, hein, mano? Isso é de cria. Maneirinho. Ó. É, se eles preferirem aqui também, é um lugar legal pra conversar, né? Mais formal. Tem outros ali também, mano. Mais limpo. É, mais limpo. Tem até um baúzinho. Luminado também. É que é de bandido também. Deu dois passos e acabou. Isso aqui é um escritório, né? É. Acho que usar isso tudo no escritório. O que é aí? Aqui é um vestiário. Ah. Caraca, meu nosso olhinho dá até de máscara, filho. Gocêntrico. Não tem como. Ah, legal. Ó, barulho de garagem lá embaixo, hein? Ah, mano. É verdade. Barulho de garagem lá. Ué, cara, por que você tá passando? Passando de barulho de garagem. Fica longe de mim, não. Fica longe de mim, não, que eu tenho medo. Fica com ela aí, 2R real segurança. Tá. Beleza. Fiquei por último e ainda não consegui subir o bagulho. Ó, legal, hein, mano? Ó, opa. Ó, opa, senhores, tudo bom? Positivo. Suspeito. Ó, opa, senhores, tudo bom. Olha vocês aqui. Se envolvem? Pra cá. Que eles vão estar aqui embaixo. E aí, chat, quem é? Opa. Só pra conhecer o local. É silêncio. Vocês querem ficar aqui embaixo? Não, senhor que nada. Não, não quero ficar aqui embaixo. Ah, não esqueço. Ah, eles estão descendo. E aí, o que você tem pra gente? Não tô te escutando, não. Tá me escutando agora? Viguinha, Viguinha, tudo tchou. É, a investigativa. Não reconheço de máscara. Ela tá com algumas informações aí sobre a cúpula. Tá? E sobre o sindicato. Os mesmos vão fazer uma operação amanhã, tá? Busca de apreensão em todas as pessoas, tá? Que estão na vixa lá. Foram citados alguns nomes. Código. Foram citados o Patino. Certo? Foram citados também. Um deles. Como é que eu posso falar mais especificamente? Foram os cabeças. Uma delas é uma mulher, certo? Que fica responsável pela cúpula. Mulher? Qual que é o nome? Eu posso verificar aqui no meu celular. Guarda só um pouco. Posso pegar aqui? Pode. Então, Silvio. Tu veio fora de serviço, né? Correto. Não, Silvio. Não, Silvio. Tchau. O sotaque dele não engana. Tá. Você não chama isso, tá, não? Não. Positivo. Tá. Um deles, ou uma delas, é, chamado nome Aurora, que ela é relacionada ao sindicato, tá bom? É, outro deles é o Patino, certo? Outro deles também é o Leal, tá? Leal, Leal. Isso, correto. Outro deles também é o Pandox, correto, que ele está sobre prisão perpétua, porém, ele não se encontra no presídio, então, ele tá fragido, correto? Esse Pandox aí é da onde? Esse Pandox, se eu só me engano, deixa eu verificar aqui. Então, mesmo aí, eu acho que possa ser do sindicato, viu? Correto, correto. É, outro deles, também, é o Lobo, tá, que faz parte da cúpula, e tem um tal também de Felipe Moreira. Felipe Moreira? Não, o comando? Correto. Foi o que foi informado hoje em uma formação que a gente teve, entendeu? Ué, não, é o comando? Felipe Moreira? É, tem outros nomes, tá, porém, não foi citado. bem que eu acho que o comando pode ser. Foi citado de algum grupo? Felipe Moreira, correto, foi citado o nome do grupo do sindicato, tá, isso, o grupo do, da cúpula, certo? Foi citado esses dois grupos que aí, realmente, a gente iria atrás dos mesmos. Ué. E, algumas facções que são relacionadas a esse grupo. Felipe Moreira? Mano, é o nome do comando, tropa. Tem todo um vínculo. É outro, será? Você conhece, por favor. Bem que eu acho que o comando, bem que eu acho que a polícia sempre favorece a cúpula de algum jeito, viu? Por exemplo, se você pegar eles amanhã, você consegue falar pra gente? Consegue? Acredito que sim. Acredito que eu consigo reconhecer algum desses nomes. acredito que eu consigo sim. Não todos. Mas assim, eu posso, eu posso tentar, como eu tenho um conhecimento grande dentro da polícia, eu posso tentar pegar o documento, tá? Pegar o documento e pegar mais informações e ficar um pouco mais a par e passar pra vocês. Entendi. O que tá acontecendo? por exemplo, caso você pegue um deles amanhã, existia, existia possibilidade de você conseguir desligar algum deles pra gente? Conseguir desligar? Desviar. Desviar? Posso tentar, posso tentar fazer da melhor forma. Qual seria o nome de prioridade de vocês? Cara, a gente tem que acertar os de cima, né? Certo. Correto. Eu preciso do nome. Preciso que vocês me passem o nome e o resto eu tento executar. Lobo, Aurora, Patino ou esse Leal aí? Certo. Esse Felipe Meira aí também. Qual que é um desses aí? Tá. Vamos ver quem que é esse pessoal aí. Qual o grupo, o grupo que vocês querem que eu faça o trabalho? Só pra mim ficar, pá. Qual o grupo? Sim, correto. Os dois. Tá, então qual que é um desses nomes que eu posso recuperar e passar pra você, correto? Positivo. Posso tentar fazer assim. Deixe na nossa mão que a gente... Correto. Posso tentar fazer isso aí sim. Tá. Alguém aí tem alguma pergunta, alguma coisa pra falar? Enfermo. E você, ó? Cara, eu sou meio estranho esse Felipe Moreira, né, véi? Não? É, é um nome peculiar, eu diria. só queria saber se... Já que o senhor aí é o... É o frente, é o cabeça que entra em contato comigo, eu queria saber se tem mais alguém da polícia que... Tá entre essa situação toda. Pra que eu possa me prevenir um pouco mais. na verdade, não, cara. O que eu entrei em contato foi só você e eu acho que o pessoal que tem mais noção foi aquele pessoal que fez aquele serviço aquela vez de pegar o GG. Você lembra? Lembro, Porém, eles não sabem, eles não sabem as informações a fundo. Não sei. Tá. Não, não. E tem algum perigo pra gente? Oi? Esses aí tem algum perigo pra gente? Não, nenhum momento. eles não sabem de nada, eles só executaram o que eu pedi. Tá bom. Tá tudo tranquilo. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. E se Felipe Moreira, ele seria de qual grupo aí que você citou? Cúpula? Se eu salvo engano, seria do sindicato. Sindicato. Claro. Entendi. Correto. Mas eu posso pegar a informação mais precisa pra vocês. Tá bom. Você consegue até quando? Posso conseguir até amanhã. Pode ser? Uhum. Maravilha. Eu posso passar a informação diretamente pra o Shelby. Certo? Fechou. Tu vai poder falar com ela aí também, tá? Que provavelmente nós dois vamos estar a parte de tudo, tá? E aí eu repasso por tudo certinho pro restante do pessoal. Correto. Positivo. Tô à disposição. Tá bom. Daqui a pouco eu faço o pagamento. Tá? Você tem que sair do local aqui, eu já faço o pagamento. Ok, só queria que alguém me acompanhasse aqui que eu acredito que eu não lembro. Tá, vamos lá mexer junto. Nice. A gente vai todo mundo junto, vai. cara, Felipe Moreira, mano, aqui. É por aqui, ó, eu acho. Não, ele tá certo. Aqui, mano, aqui. Hum, eu que eu masquei, então. O Felipe Moreira, toca. Ok, obrigado. Já vou te matar o seu pagamento. Boa noite. Valeu, até mais. Boa. peculiar, viu? Qual? É Felipe Moreira. Sério? Esse nome aí se assimila ao comando da polícia, cara. Esse Felipe Moreira é da polícia? É, ele é o comando geral, inclusive, Tem ele no Instagram? Então, eu tentei pesquisar, não tem. Esses caras normalmente não mexem com isso, né? Tem Instagram, nem... e é difícil achar esse cara também na cidade. É, mas quando ele tá aí, ele tá sempre como Comanf, se eu não me engano, tem até uma VTRK exclusiva dele. Ele tem uma roupa diferenciada agora também, mas tá vante com um sobretudo, mano, cheio de emblema. Pois é. É. Peculiar, eu diria, esse cidadão aí, viu? Então, amanhã, parece que as coisas vão pegar fogo pra esse pessoal aí. acho que é um bom momento pra gente agir e pegar essa sua irmã, viu? acho estranho a polícia querer pegar o próprio comando, né? É esquisito. Não fez muito sentido pra mim também. Se é que é o comando, né? Mas ter outro Felipe Moreira é duvidoso. Mas se tiver na folha de papel desse cara da cúpula que ele ficava... e eu acho que se esse cara for de algum lado não é o sindicato não, viu? Se ele for, vai ser da culpa. É, suspeitos. estranho, né, mano? Não faz muito sentido. Felipe Moreira... daqui a pouco eu vou tentar contato com esse rapaz de novo pra ver se se confirma se é o comando mesmo. Mas eu acho que ele não estaria no... nesse documento, entendeu? É, só se esse cara é um cargo alto lá dentro também e tá querendo, né, sei lá, sabotar o comando. Não sei. Porque assim, pelo pouco que eu sei, a polícia em si não respeita muito esse comando aí não, viu? Sério. O tal desse Moreira aí não é tão respeitado lá dentro. A gente vai dar uma pesquisada e ver o que a gente acha de mais informação a gente repassa pra vocês. Positivo. É sim, rapaziada, eu tenho uma teoria, tá ligado? Pode ser o Viga querendo tentar pegar... E aí você vai falar com aquele seu amigo lá hoje ainda? O comando geral da polícia, entendeu? Com meu amigo... Qual? O do... que faz arma lá que você falou. Ah, então, eu tentei falar com ele aqui, mas no momento ele não tava presente não. O telefone dele tava sem sinal, acho que ele tava dormindo. Ele desliga quando vai dormir. Entendi. Mas tranquilo. Eu posso retornar novamente. Antes de não atender, eu deixo pra falar com ele amanhã. E o primo, tem alguma coisa pra dizer? Eu tô, né? ela tá muito quietinha. Eu acho que a prima ela tá tentando entender como funcionam as coisas. Uhum. Aí, essa aqui que é a casa do... extravagante, né? Um bicho. É, bem grande, né? Teve umas festas aí. Inclusive, tem o vizinho, ele, né? Você mora aqui embaixo, não vendo? Próximo. Eu tô tentando, né? Comprar essa casa aí, tá um pouquinho difícil, de onde encontrar o... o vendedor, mas por enquanto, a gente tá meio que invadindo o local. Meio que foi, né? Vai dar certo. O que eu sei dessa casa aí é que ela tem um subterrâneo, se eu não me engano. Não tenho certeza disso, né? Que intrigue noco esse Felipe Moreira, mano. Tipo... Muito cara do Viga fazer isso pra pegar o comando da polícia, não? Vendendo, né? O dono pra tentar alguma compra. Pior que eu até conheci o dono dessa casa um tempo atrás, e eu só acho que ele se mudou e deixou as portas fechadas. Posso te passar o contato dele, ver se ele... É, porque se qualquer coisa que a gente far poderia fazer, a gente deixava isso aqui como meio que como se fosse uma sede nossa, entendeu? Sim, sim. Que bacana. Pode ficar com esse carro aqui. Só guarda pra mim lá. Não, perfeito, então, Shelby. Fechou. É isso, estamos liberados, então. Eu. Fechou. Tamo junto. Agradece aí, Pat, Shelby. Fiquem bem, a gente vai dando QTA aí por hoje, é isso. Qualquer coisa precisar, toma a disposição. Fechou, fechou. Agradece. Tenta trocar o carro na primeira garagem aí porque caso esse policial for algum tipo de traíra aí, ele não buscar pela placa. Perfeito. Perdeu. É, parça, Felipe Moreira. Cara, ele despeitou tudo, viu? Andamos muito bem, rapaziada. Isso me parece ser um golpe de polícia. Ah, mano. você acha meio suspeito o cara vir com uma VTR da investigativa. Ou é da investigativa, ele pode puxar que VTR ele quiser, tá ligado? É. E sair com aquela roupa que nem é da investigativa, mano. Querendo pegar o trono do comando antes lá. Eu também acho, estão querendo tirar o trono do comando, hein? Isso aí parece ser um golpe dentro da polícia. Isso aí estranho, né, cara? A corporação tá elaborando uma operação e o comando não tá ciente, comando geral é suspeito. Aí vai dar uma briga na polícia. Agora é aí que eu te pergunto, onde que rola mais o crime? Dentro da polícia ou dentro da bandidagem? Você viu, F? O bagulho é doido. Você tá vendo aí onde é que tá o real comando da parada? É isso. Como o ML falaria, melícia. Os caras, mano. Felipe Moreira. É. Vem cá. Peraí que tem alguém brincando. Beleza. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. Água, cara. Opa. Bom dia. Quem que eu falo? Oi, pai. É o Vitor. Oi, Vitor. Pois é, precisamos conversar. O que aconteceu aí? É, vamos conversar aí que eu já tô puto aí contigo. É, isso mesmo. Tá onde? Tá na favela? Não, eu tô na praça porque eu tô sem pau agora. É, então tu vai a pé pra favela. Demorou? Demorou, demorou. Ô, quem tá na rádio é pro jogo. Isso mesmo. Nós já, nós já assistimos o meu bem, viu? Isso mesmo. Comédia, corninho. Quer parar aqui em incêndio pra tocar a escada? Vamos lá, tá. Aham. É bom que já tem uma nojinha de roupa ali pra tirar o terno. Sim. Eu acho que já vou deixar essa roupa aqui dentro desse carro, hein? Eu também. Eu trouxe o terno junto aqui, ó. Toma. Tropa dos cuequinhas, filho. Perguntei quem tava, Panel. Porque o Pedrinho tá chamando a rádio e ninguém responde, mano. Também. Vamos nesse aqui. O Pedrinho tava chamando vocês aí, mano. Deixaram o Max falando sozinho, velho. Aham. Qual que é essa jaqueta aí que vocês tão... 2-2-1. 3-2-1. 2-2-1. Mais simples, mais rápido. Prático. É, 3-9-2. Caraca, as duas são erradas, velho. Até a do FJ, velho. 22-1. Ah. É, 3-4-2. Tchau. 2-1. 3-4. É, 4-1. 10-9. 10-9. 11-9. 11-9. 16-9. 14-5. 14-10. 14-10. 15-10. 14-11. Obrigado.